Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto que rendeu bastante nesses últimos dias. Pra quem não viu, eu postei um vídeo na qual eu pintei o meu cabelo, eu tava ruiva, deixei o cabelo desvoltar um pouquinho pra me pintar de preto. E tiveram quase 300, tiveram quase 400 comentários só elogiando. Eu acho que não teve nenhum comentário em que alguém não gostou do meu cabelo ou falou que eu não deveria ter pintado. Todo mundo elogiou. A partir do momento que eu comecei a falar sobre corte químico aqui no canal, a maioria das pessoas disseram que era pra me escurecer o meu cabelo. A princípio pra pintar de castanho, só que eu não queria pintar de castanho. Aliás, eu demorei muito tempo pra pintar o meu cabelo de preto, que era realmente a cor que eu queria. Porque eu queria passar pra vocês realmente a ideia de que você não é obrigada a fazer tudo que as pessoas mandam. Que tem como recuperar o cabelo sem você escurecer e tudo mais. Mas consegui passar essa mensagem, graças a Deus. Depois que todo mundo entendeu, foi que eu pintei o meu cabelo de preto. Como eu já disse, no comentário em que mudei o visual, tiveram quase 400 comentários das pessoas elogiando. E nenhum comentário relacionado à crítica. Só que, alguns dias atrás eu postei um vídeo de como se fosse um feedback de como o meu cabelo reagiu depois da coloração. E esse vídeo teve 450 comentários só de pessoas jogando pedra em mim. Na verdade, teve sim alguns comentários em que são as minhas amigas e meus amigos, que tem homens também que assistem o meu canal. E que fizeram uma diferença em meio a tanto comentário, assim, horrível. Horrível. Eu percebo que as pessoas não têm sentimento nenhum quando se trata de lidar com outras pessoas. Elas não sabem comentar com amor, fazer a pessoa se convencer do que ela tem que fazer. Não foram todas, mas a maioria simplesmente chegou me xingando, falando que eu fiz tudo errado, que eu só faço cagada no meu cabelo, que eu vou ficar careca. E, sabe, tem pessoas que acham que é crítica construtiva. Não, que eu falei isso, mas não foi no intuito de te magoar. Não, realmente não foi. Chegar e enviar uma mensagem do tipo, pelo amor de Deus, essa menina só faz cagada no cabelo. Você vai ficar careca desse jeito se você continuar assim. Para de fazer merda e aquieta seu facho. E ainda tem coragem de falar no final. É pro seu bem, tá? Eu tô falando isso só pro seu cabelo não ficar mais podre do que já tá. Ah, sério, muito obrigada pelo incentivo. Eu tô até mais feliz. É incrível o quanto as pessoas, elas perderam a sensibilidade, o amor pelo próximo. Eu não sei como que tem gente capaz de comentar coisas desse gênero sem olhar porque a pessoa vai sentir. Gente, eu me preparo pra receber todo tipo de crítica porque eu trabalho com a rede social. Eu li alguns comentários e eu confesso que eu fiquei triste. E olha que eu me preparo porque eu tô lidando com isso o tempo todo. Eu me preparo pra estar sempre relevando algumas coisas. E mesmo assim eu fiquei triste. Imagina essas pessoas dizendo isso pra quem não tem preparo nenhum, pra quem não tem redes sociais, só tá vivendo a vida. Tive corte químico, mandaram eu cortar meu cabelo. Eu cortei, porque eu quis, mas eu cortei. Depois eu pintei, confesso que foi arriscado. Gente, as pessoas elas fazem questão de mencionar isso quando eu posto vídeo de cabelo. Porque segundo elas eu sou a louca que não deveria ter pintado o cabelo e pintei. Eu pintei mesmo, gente. Eu fui louca, eu sei que eu fui louca, mas já era, aconteceu e meu cabelo não caiu. E mesmo assim elas ainda querem que eu fique com remorso porque eu pintei o meu cabelo de ruivo e não era pra eu me ter pintado. Meu cabelo não caiu nada depois que eu pintei de ruivo. Eu não me arrependo nem um pouco e não tô nem aí. E se tem gente, se tem gente que queria que eu não pintasse. Não, tira essa cor que tá ridícula. Pinta de castanho. Não pintei de castanho porque eu não gosto da cor e não pintei. Aí eu pintei de preto? Todo mundo adorou. Você é perfeita. Aí quando eu posto um vídeo falando que meu cabelo quebrou um pouquinho, que menina mais burra deveria ter deixado o cabelo quieto, o cabelo tava se recuperando, deveria ter deixado o cabelo do jeito que tava. Por que que não ficou ruiva? Vocês tão vendo a ironia das pessoas? Vocês tão entendendo como que as pessoas são? É por isso que eu sempre tento ressaltar aqui a questão de você não ficar fazendo tudo que as pessoas mandam. Faça o que você sabe que vai ser bom pra você, porque o pessoal quer mandar. Mas ninguém tá passando o que você tá vivendo todos os dias, não. Você pode fazer tudo certo, tudo. Quando você errar um pouquinho, vai vir o dobro de pessoas pra te apontar o dedo. Não veio na onda não, gente. Vocês tão entendendo por que que eu insisto tanto nisso? É pra vocês não passarem o que eu passo. O pessoal teve coragem de falar que eu tava chorando, que eu tava me lamentando porque o meu cabelo tava quebrando, sendo que eu fiz questão de falar no vídeo que eu não me arrependo de nada, que eu não vou tirar o preto. E que agora eu nem fico mais triste por essas coisas que eu sei que passam. Vou até deixar um trecho aqui do vídeo onde que eu falei isso. E eu nem sei se vocês notaram, mas agora eu nem tô tão preocupada. Acho que se fosse um tempinho atrás eu já tava super desesperada, chorando e tudo mais. Só que eu não tô desesperada porque eu sei, sabe? Que já aconteceu comigo outras vezes. E tipo assim, agora parece que eu já até acostumei. O tanto que teve de gente falando que eu não deveria ter passado a natucor, que a natucor não é vegana, que a natucor regaça o cabelo, que a natucor é isso, aquilo, que o outro. Eu tô passando pra vocês a minha experiência. O que eu tenho feito. Se eu errar, se der errado, é pra vocês aprenderem e não fazerem igual. Mas não, as pessoas elas não chegam desse jeito. Ao invés de agradecerem por eu estar mostrando o que dá errado e o que dá certo, não. Elas pensam que eu nunca posso errar, que tem que dar tudo certo. E que eu sempre vou acertar de primeiro em tudo. E não é assim. Julgaram muito a tinta, falaram que a tinta é péssima. E o que acontece é que cada cabelo reage de um jeito. O seu quebrou, o seu caiu, o seu ficou careca, sei lá o que aconteceu. Não é o seu cabelo. Ele vai reagir de uma forma diferente do meu, diferente de outra pessoa. Minha mãe usa a Natucor há 20 anos e ela nunca teve corte químico por causa dessa tinta. E teve pessoas que comentaram que usaram na primeira vez e o cabelo caiu todinho. Gente, é de cabelo pra cabelo. Não teria como eu saber que a tinta iria deixar o meu cabelo ruim se eu não testasse. E aliás, inclusive, não foi a tinta que fez o meu cabelo quebrar. Porque eu passei a tinta no cabelo inteiro e o único lugar que tava quebrando, que eu falei com vocês que eu tava passando o dedo e tava quebrando uns pedacinhos assim bem pequenininhos, é por causa do secador que tava abrindo os poros do cabelo. E aí as pontinhas elas estavam quebrando. E eu tenho como provar que não foi a tinta, foi Tricorrex, gente. Que é por causa do calor excessivo nos fios. Que é quando você usa muita chapinha, muito Babyliss e muito secador. Eu não uso chapinha e nem Babyliss. Eu uso só o secador e mesmo assim foi o suficiente pras pontinhas terem a Tricorrex e ficarem quebrando. Não foi a tinta. Se fosse a tinta, o meu cabelo tinha caído desde a raiz. E ele não tá caindo, ele tá quebrando só as pontas. Só que não. Claro que vai ter gente que vai falar que foi por causa da tinta e que meu cabelo tá caindo desde a raiz. Porque sabem mais do que eu. Ah, que você deveria ter usado outra tinta que, sei lá, é tonalizante, um trinacinho. Ah, eu vou usar tinta que eu nunca testei, que eu não tenho uma pessoa próxima de mim pra falar se a tinta é boa ou não. Eu pintei com a Nato Cor porque a minha mãe, ela usa, tem um tempão. E ela sabe da tinta. Ela conhece a tinta e tem propriedade pra falar comigo a respeito da tinta. Eu não tinha ninguém pra falar comigo. Se as outras milhares de tintas que vocês falaram, era boa. Eu tive a minha mãe, que é minha mãe, e que tem anos que ela usa tinta. E que deu super certo. E lembrando que minha mãe passava outras químicas no cabelo, mas ela nunca caiu. Ela teve como me falar sobre a tinta. Ela tem conhecimento e eu pesquisei sobre muitas pessoas que falaram também que a tinta era boa. Aí vem uma pessoa e fala uma tinta, outra pessoa fala outra tinta, outra fala outra. E quer que eu simplesmente chegue lá na farmácia e compro. Sendo que eu fui lá, pesquisei sobre pessoas pintando com a Nato Cor, depois do corte químico, depois de ter pintado e pintei. Aí não, né? Só que eu tô errada porque eu deveria ter pegado todas as tintas que todo mundo recomendou, comprado tudo e testado em cada mecha. Porque, claro, né? Eles que estão certos. E, gente, eu reconheço. Não pensa que eu não reconheço, que vocês só querem ajudar, não. Mas também não dá pra me olhar só pros seus lados. Vocês querem que eu entenda o lado de vocês, mas ninguém quer entender o meu. Vou deixar passando pra vocês. O que é que, pra mim, é o cabelo tá quebrando muito. Tão vendo? É isso mesmo, que a gente tá planejando aí no final do mês. Acabei de mectar o cabelo, aí eu tava passando, eu passei meio que seco. A gente vai sair daqui na sexta-feira, que é dia 27. É isso que acontece. Meca aí nos piracinhos assim. Vai ficar aí até dia... Pessoal, né? Não assiste os vídeos e quer falar. Para de passar chapinha todo dia. Para de ficar passando produto barato, que não sei o quê. Mas não assiste os outros vídeos, não. Quer assistir um vídeo, não assiste até o final e quer dar palpite errado. Eu não faço uso de chapinha. Eu só bato o secador no meu cabelo. E eu recebi mais de 5 kits profissionais de reconstrução, de nutrição. Que é o que eu tô fazendo. Eu não tô hidratando meu cabelo muito. Eu tô focando mais em reconstrução e nutrição dos fios. Só que não, né? As pessoas que sabem muito, que sabem mais na minha vida que eu, falam que não. Que eu tô passando chapinha todo dia. Que não tem como o cabelo ficar liso, sem chapinha. Que não tem como o cabelo ficar bom, se não for produtos caríssimos. E não ver os vídeos em que eu falo que eu tô recebendo só produto profissional. Eu já disse no vídeo, antes de eu postar o resultado no meu cabelo. Eu falei que... Será que o pessoal acha mesmo que depois eu ter conseguido um público tão grande, por causa do meu cabelo, eu ia fazer alguma coisa pra detonar ele? Ah, para de passar química no seu cabelo. Deixa ele crescer. Para de passar química. Deixa ele ficar natural, que não sei o quê. Tira esse preto. Ah, é sério mesmo? Mas é óbvio que se eu pintei de preto, é pra deixar ele crescer natural e voltar a ter o meu cabelo de novo. Mas não, pessoal. Pins que eu sou o quê? Leiga? Não pinta mais de preto. Sua raiz já... Seu cabelo já é um castanho muito escuro. E quando ele for crescendo, não vai nem parecer que tá pintado. Então não joga mais tinta. Ah, sério. Não me diga. É óbvio que eu fiz isso pro meu cabelo crescer natural e se recuperar, gente. Pelo amor de Deus. Só fica tacando química nele. Oh, meu Deus. Ah, sério. Sério que você precisa dizer pra mim que eu só fico tacando química nele? Até parece que eu não sei que eu pintei o meu cabelo de ruivo, depois pintei de preto. Às vezes, sei lá, eu tava dormindo, alguém fez isso e eu tô achando que eu tô com ele loiro. Eu vou deixar aqui. Eu fiz questão de tirar print da menina que falou comigo assim... Tá querendo ficar careca mesmo? Uai, o que você quer? Quer bala? Tipo assim, né? Querendo dizer que eu fiz cagada no meu cabelo e depois quer que eu adulo. E depois fala comigo. Só trata. Como se tivesse, né, dado um conselho maravilhoso pra mim que eu vou ficar feliz com a mensagem dela agora. Ah, meu Deus. Vocês viram aí, tá passando aí, que até o último momento eu usei deboche pra ver se a ficha cai. Pra ver se tem como a pessoa... Sei lá, mano. Como é que existe pessoa assim? Eu sei bem diferenciar um conselho de crítica, tá? As pessoas falam, ah, ela não aceita receber crítica. Não, gente. Não é assim. É igual eu acabei de falar. Tem gente que vem, mete a ripa até e depois no final fala. Ah, é só porque eu não quero ver seu cabelo cair. Aham. Você tem certeza? Se a pessoa realmente se importa com você, não tem como. É diferente a forma que ela fala. Você percebe amor em cada palavra. Quer me achar arrogante? Acha. Quer achar que eu sou rebelde? Acha. Quer achar que eu só faço besteira no cabelo? Acha. Por mim, caguei. Pintei de ruivo, não me arrependo. Meu cabelo não caiu nada. Depois pintei de preto, começou a quebrar um pouquinho mais nas pontas. Também não me arrependo. E porque, querendo ou não, é coloração, é tinta. Então, ele realmente iria quebrar um pouquinho mais do que ele tava quebrando. Sem nada, porque eu coloquei tinta. Então, é óbvio que ele ia quebrar mais um pouquinho. Quer falar que eu vou ficar careca? E que meu cabelo vai cair? Tá arrependido essa língua fiada sua, em nome de Jesus? Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou postar um vídeo, depois de amanhã, não sei, em que eu vou no salão e meu cabelo ficou perfeito. Esse vídeo é de uma semana atrás. Quem não assistiu esse daqui que eu tô fazendo agora, com certeza vai falar assim, Nossa, seu cabelo tá perfeito, maravilhoso. Agora. Só que o meu cabelo, ele quebrou mesmo assim, depois de eu ter ido no salão. Aí, né, quem não assistiu o vídeo, onde eu falo que eu quebrei, vai falar que tá perfeito. Vai falar que tá incrível. E vai lá no outro vídeo, onde eu falo que eu quebrei, vai falar Ah, antes de você ir no salão, ele tava quebrando. Agora que você foi no salão, ele tá bom. Só que, na verdade, o vídeo que eu fui no salão foi gravado antes. Pra vocês verem como que as pessoas, elas são ruins. Tem muita gente ruim mesmo. Se você fizer alguma coisinha errada, elas vão criticar. Se você fazer uma coisa certa, aí tá ok. Vai ter crítica do mesmo jeito, tá? Não pensa que vai ser só elogio. Não vai ter crítica sim. Agora vocês vão ver no vídeo, meu cabelo já tá cortado, eu já fui no salão. Ele tá lindo, eu tô amando. As pontinhas dele estão bem cheias. E esse vídeo eu tô gravando depois de ter falado que as pontinhas estavam quebrando. Mas agora, mas elas estão super hidratadas. Mesmo quebrando, tá com volume, tá com brilho. Não tá dando pra ver por quê. Porque não tem, não tá com muito sol. Mas olha, ele tá brilhando, tá forte. E tá vendo as pontas como é que estão? Como é que tá tudo cheinho, ó. Gente, olha pra isso. Como que as pessoas têm coragem de falar que agora que eu pintei meu cabelo, eu tô destruindo ele. Olha esse brilho. Olha isso, gente. Eu ainda tenho meu cabelo tem uns três dias. Eu dormi sem toca. Que era uma coisa que eu nunca fazia. Eu dormi hoje sem toca. Era pra ele estar dessa altura e totalmente ressecado. E olha pra isso. Ele tá perfeito. Tá lindo, maravilhoso. Quer criticar, critica. Quer meter a língua, mete. Tô nem aí. Não, postou vídeo se lamentando porque o cabelo caiu. Ah, eu tô passando minha experiência. Assiste quem quer. Sim, ah, vão me desinscrever só porque você me respondeu de uma forma grossa. Eu não sou grossa, não. Eu só respondo à altura. E de um jeito que você vai notar que as coisas não funcionam desse jeito. Não é assim. Não é com arrogância. É com humildade que a gente conquista as coisas. É com humildade que a gente ativa as pessoas. Não quer receber lição de moral? Não comenta coisa idiota. Não, o seu rosto demonstra que você tá triste. Ah, sério que eu tô triste? Olha pra isso. Gente, ó, meu cabelo tá hidratado. Tá lindo, maravilhoso. Eu tô gostando. As pontinhas estão quebrando sim, mas eu vou recuperar ele. Não tem problema nenhum as pontinhas estarem quebrando. Vou fazer vídeo pra vocês mostrando como que ele ficou brilhoso desse jeito. As hidratações que eu tenho feito. E sério, quem quiser assistir, assiste. Vão ser super bem-vindos. Eu amo todo mundo. Pra quem me apoia, pra quem tá sempre... Pra quem me apoia, pra quem tá sempre comigo, pra quem entende as coisas que eu falo. A gente tem uma amizade sincera, tá? Não desiste de mim, não. Porque eu sou meio estressada. Eu, às vezes, eu gosto mesmo de falar abertamente sobre as coisas que me incomodam. Então... E quem é louca também, né? Como eu. Tô ok, que a gente tá junto. Eu amo vocês de verdade, do fundo do meu coração. Obrigado, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham entendido agora o que passa na minha mente e no meu coração.